Eita, olha o tamanho do bagulho na tela, véi, olha o tamanho do bagulho na tela, véi E a inspeção, até esqueci de inspecionar, véi, vamo ver Olha, mano, cá Olha o barulho que faz, mano, olha o drama Olha quem tá aqui Opa Olha o leite de cabra aí, sou eu, sou eu, leite de cabra Então vem, você vai ser o primeiro Mata não, mata não, mata não O primeiro a cair pela espada, véi Provando que não há distinção, véi Aqui nós não fazemos distinção Entre homens, mulheres, crianças, altos, baixos Fãs ou haters, véi Todos são iguais perante a espada, véi Todos são iguais perante a espada Sou eu, sou eu, sou eu, pô Todos são iguais perante a espada Sou eu, pô Olha você errado aí, sou eu, sou eu, de boa, de boa, de boa, de boa Então tá, então tá bom, então tá bom Você, ó, ó, não, não, vem cá, deixa eu te contar, véi Aqui, desse lado aqui, ó Você foi o primeiro a receber a nova peça, véi Ô, cara, satisfação, cara O que? Não Errei o primeiro, mas a segunda é no coco, véi E a sua alma vem a mim e o vosso reino Vamos ver, vamos conferir se tá no coco Parece que tá, hein Parece que tá no, bem no coco Uia No meio da testa? No meio dos dois olhos? É isso mesmo que você tomou, véi? Eu sigo descendo na área Olho no céu Você veio pra tomar outra? Então tenta fugir do escudeiro Tenta, tenta fugir do escudeiro Ah, você joga de escude E você, você joga ou não? Você é doente A gente não opta Cada um nasce de um jeito E tem um determinado tipo de comportamento Vem, snipero, vem E você, você vai pra guerra sem colete? Uma hora acaba teus bagulho de tacar Sobra só a bala E na bala você não se garante Na bala você não se garante, né, amigo? Passando coletinha aí, por quê? Não pode não, amigo Vai embora? Então rush, então rush no menino Passando coletinha aí Opa! Choquinho Recuperou as coisas Agora vem, então Agora vem Deita, deita, deita Eita! Rui o bagulho que faz, véi? Não é possível Oh, lixo Oh, lixo Calma, véi Eita, porra O bagulho com uma só bagaça, véi Você viu isso? Vai, faz a fila E vem uma de cada vez Você permanece vivo, amigo? Pô, tô, mano Tô aqui vivaz A habilidade é essa De ficar vivo que você tem E tamanho é ela É você aqui dentro? Ixi, aqui acabou Pega Ai, pelo menos não Não se riu, jogou bem, jogou bem Não se riu Vou te dar uma chance Eu vou te dar uma chance, véi Ah, porque eu deveria confiar Porque senão vai acontecer isso aqui Olha aqui, ó Não, não quero, não quero Então toma Isso será pior Ah, triste Apagaio aéreo de precisão inimigo Cuidado Entendido Fênix 2-3 na estação Ataque a caminho Ui, gostoso, Hendrick Vem cá, véi Vem cá Vem cá, amigão Que delícia, hein, cara Que delícia, cara Calma aí, pai Calma aí, calma aí Vamos conversar, chico Vai, conversa que eu tô arma Ó Vitória Não sei de ver, pessoal Muito bom Eu vou embora de cardinha Tchau Ah, vai embora, vai Você mereceu a reunião Tá assinado Assinado de novo Doente mental, você é um doente mental Que não tem cura, infelizmente Tô com ele Assinei Moleque, sua mãe tem vergonha Ui, que gostoso Com alguns valentões Dá pra convivir Você, você, amigo Olha, eu sei, você pode vergonha A marca do chão Peguei um aqui Não, mano Ah, que peidão Ah, ele me matou aqui Vagabundo Hoje não Ah, véi Caiu, mas Deus Mais de um time, viu Peguei um Peguei o outro Tomei nas costas O outro cara me pegou Ai Ai, zão Mudeu Mano Eu vou embora de cordinha, amigão Um abraço Degolado Porra E assim se vai Se prepara pra reclamar Eu ia subir também Não deu tempo Caralho Caralho Ai, de novo I Capouquique? É os dois de novo? O De escuridinho Que trocha Pega on Bora Bola Dinamo Vai comigo Morrete Mila da puta Morrito de mierda Chupa piha Chupa piha Chupa piha Chupa piha Chupa piha de mierda Boludo La concha é tua hermana Induca Ele mandou um combo, velho Dessa fatia fininha, fi, fico esperto Ó quem tá aqui Hoje eu faço o que? Eu me tiro minha renda A facada no baço, my little friend Mas chora que eu gosto que cê aprenda Eu trampo pra que um dia minha tropa acenda Ah, leite, mas assim é covardia O cabra agradece o hate Tenha um bom dia